Bom dia a todos, muito se fala da mobilidade elétrica e aqui na Via Centro também é uma nossa preocupação. Por isso nós também temos várias viaturas elétricas e hoje vamos falar do Citroën S-E4 que tem uma motorização de 136 cv com uma bateria de 50 amperes e iremos falar sobre ele, sobre o seu equipamento e também do seu carregamento, quantos quilómetros é que ele faz e por isso convido a fazer um test track comigo, está bem? Venha daí! Já estamos aqui no Citroën S-E4 a fazer uma viagem. O Citroën S-E4 é um carro silencioso, não temos barulho, isto é fantástico e deixamos ter aqueles motores de propulsão sempre a fazer imenso barulho. Num carro elétrico não temos essa questão. Capacidade de bateria, nós conseguimos, por exemplo, carregar em carga rápida de 50 kWh em cerca de 1 hora e 20 minutos. Se for já daqueles de 100 kWh em 30 minutos conseguimos ter 80% da bateria carregada, se for numa hallbox, estamos a falar para a bateria estar completamente carregada, mais ou menos na ordem das 5 horas. Ele tem 357 km de autonomia WLTP. Agora, esta autonomia vai variar conforme a nossa condição. O carro tem 3 tipos de condição, nomeadamente a versão Sport, a versão Eco e a versão Comfort. Na versão Eco, o que nós vamos fazer, vamos poupar bateria. Por exemplo, como podem ver agora, se eu põe-lo numa descida, desacelerar, o que a bateria vai fazer é regenerar e vai dar mais autonomia à viatura. Depois, em termos de equipamento, temos a falar o GPS, tem também o Apple CarPlay, Android Auto, tem o curso de controle adaptativo, ou seja, temos a falar no equipamento espetacular para uma viatura destas, este também da câmara de traseira e do qual nós podemos usufruir. Por isso, se quer conhecer o novo Citroën S4, o Banhavia Centro ter connosco. Até já!